Essa notícia vem da Folha de São Paulo e é, de fato, um movimento importante de Lula para mostrar para os militares que não vai tolerar omissão, que não vai tolerar essa coisa compactuada de parte dos militares, meio que não tendo tanto compromisso de defender a democracia brasileira. Aqueles que mostrarem essa falta de compromisso, rua, estão fora, não vão ficar, não é? A nova leva de exonerações ocorre em meio à desconfiança exposta pelo presidente. A reportagem de Mariana Holanda. O Palácio do Planalto exonerou, nesta quarta-feira, mais 13 militares do GSI, em meio a uma crise na pasta após os atos de vandalismo de 8 de janeiro. A nova leva de dispensas foi publicada no Diário Oficial da União, um dia após o Planalto ter dispensado 40 militares que trabalhavam no Palácio da Arovorada, além de outros fardados de áreas diversas do governo. Ou seja, botando os militares para correr. Aqueles que mostram ou que têm indícios de que não têm compromisso constitucional, rua. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já demonstrou desconfiança com a atuação de militares que trabalhavam no governo. Aqui, se você não conhece essa figura de linguagem, mostrou desconfiança, isso daqui é um eufemismo, né? É quando você, na verdade, minimiza, porque o que Lula mostrou vai muito além da desconfiança, Lula mostrou, digamos assim, uma condenação, uma visão de que parte dos militares falharam com o compromisso constitucional deles. Isso vai além. Não é uma mera desconfiança, mas a polícia de São Paulo, tentando botar um pano quente e tal, botou dessa maneira, né? Além disso, o Palácio da Arovorada, a residência oficial do chefe do executivo, passou por um processo de adaptação para receber Lula e sua família. Dentre os treze demitidos, nessa quarta, seis são da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial. Deixa eu só ver como é que vocês estão vendo aqui. É isso mesmo. Olha o Pedro aqui, pedindo para o pessoal se inscrever e curtir. Isso aí. Valeu, Pedro. Muito obrigado. Enfim, voltando à reportagem. Dentre os treze demitidos... Ah, isso aqui eu já li. O GSI também fez mudanças no escritório do Ministério do Rio de Janeiro, cidade onde morava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lá foram exonerados cinco militares, sargentos, soldados, mais baixas patentes. Foram demitidos ainda dois cabos do Ministério, sendo um do Departamento Administrativo e outro de coordenação de eventos e viagens. O GSI está envolvido em desconfiança por parte dos petistas desde que Lula ganhou a eleição no ano passado. A pasta, então coordenada por Augusto Heleno, foi perdendo espaço e a segurança presidencial aproximada do chefe do executivo tornou-se a atribuição da Polícia Federal até mesmo depois da posse. Tanto a pasta quanto seu novo ministro, general Gonçalves Dias, viraram alvo de críticas de integrantes do governo que apontaram a morosidade do órgão diante do vandalismo de bolsonaristas no domingo. E um outro fator que vale a pena contar, que tem a ver com essa desconfiança que não foi citado aqui na reportagem da Folha de São Paulo, que é o seguinte, armas que estavam no GSI foram pegas pelos vândalos criminosos, terroristas, fascistas, que invadiram o Congresso. Ou seja, eles sabiam onde as armas estavam, entraram lá e roubaram essas armas. Como é que eles sabiam que as armas estavam lá? Como é que eles sabiam de todos os detalhes sobre esse armamento pesado? Alguém do GSI, não sei quem, soprou para os bolsonaristas, invasores, antidemocráticos, golpistas, chama como você quiser. Então, mais do que uma desconfiança, se sabe que tem pessoas aí soprando informações privilegiadas e que colaboraram com a invasão. Diante disso, o GSI determinou o aumento do efetivo de agentes que atuam na proteção do Palácio do Planalto. Deve também comprar e modernizar câmeras de vigilância, adquirindo, inclusive, aparelhos com reconhecimento facial. Cabe ao comando militar do Planalto, ligado ao Exército, realizar a segurança dos prédios da presidência a dois batalhões disponíveis em Brasília e outros no entorno, que podem ser acionados a depender da demanda. No Palácio do Planalto, as câmeras de segurança precisam ser modernizadas, segundo pessoas com conhecimento do assunto. De acordo com auxiliares do GSI, já havia um plano de mudá-las, que agora será acelerado. No domingo, os manifestantes golpistas quebraram diversas câmeras. As que ficaram preservadas foram enviadas para a perícia da Polícia Federal. Imagens do circuito interno mostram que, durante os atos de depravação, eles tiveram tempo para recarregar celulares, registrar a imagem e andar livremente pelo local. Ou seja, as forças de segurança foram, no mínimo, negligentes, no máximo, coniventes e algumas, no máximo coniventes não, algumas foram coniventes e outras potencialmente colaboraram. Tiveram, na verdade, alguns honrados membros das forças de segurança que enfrentaram os golpistas. E essas pessoas merecem um elogio, embora é aquele elogio que não deveria existir, porque a pessoa está fazendo o mínimo. Mas ele existe diante do fato de que, quando tanta gente da força de segurança não faz o seu dever e a pessoa, mesmo assim, tem a coragem de enfrentar esse pessoal, o elogio é merecido pelas circunstâncias, pela conjuntura. Enfim, olha só o que disse algumas pessoas aqui. Depois afirmou acreditar em conivência de militares no dia em que bolsonaristas invadiram e vandalizar as sedes dos três poderes, inclusive o Palácio do Planalto. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas gravadas dentro da Suprema Corte, dentro do Palácio. Teve muita gente conivente. Teve muita gente da PM conivente. Muita gente das Forças Armadas aqui de dentro coniventes. Eu estou convencido que a porta do Planalto foi aberta para que essa gente entrar, porque não tem porta quebrada. Ou seja, alguém facilitou a entrada deles. E é verdade. Enfim, eu acho que essa atitude de Lula é absolutamente correta. Absolutamente correta.